Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Eu sou o Vinícius Magalhães, treinador da equipe Fox Treinador do Silvio Boia O tema de hoje Posso correr com dor? Vamos lá! O mais importante que a gente tem que saber é Se você consegue diferenciar se essa dor é uma dor por fadiga Ou se é uma dor por lesão Se for uma dor por lesão Esquece correr Trata primeiro Pra que você não agrave Essa lesão que você pode estar sentindo Então, faz aí De repente vai dar uma parada Vai ao médico Vai no biblioterapeuta Pra gente fazer uma avaliação Do que é a dor De onde tá gerando E o que pode ser E se for uma lesão leve De repente você vai voltar mais rápido A treinar Se for uma dor muscular Por exemplo Ah, treinei um pouco mais pesado ontem Tô dolorido Tô sentindo um leve desconforto Você consegue treinar normalmente E muitas vezes é até bom É o que a gente chama de recuperação ativa Você faz um treino um pouco mais pesado Tá um pouco mais dolorido Faz uma rodagem um pouco mais leve Com uma intensidade bem reduzida Com um volume não muito alto Porque você ajuda o corpo A recuperar mais rápido É... Vou dar um exemplo Até do treino de hoje Na quinta-feira eu fiz um teste de VO2 Um teste super forte É... Onde exigiu pra caramba E eu hoje de manhã Tava bem dolorido Entendeu o que eu fiz? Vamos dar um trotezinho O AZ2 Frequência cardíaca baixa Nada de muita intensidade Correr bem relaxado Corremos até conversando Bateram papo O que ajuda a soltar muito a musculatura Pós-treino Eu já tava me sentindo bem melhor E a tendência é você recuperar muito mais rápido Se você fazer um treino pra recuperar ativamente É... Os treinos de recuperação ativa Ele pode ser de corrida Mas você também pode usar outras coisas Por exemplo, uma natação Ou uma musculação bem leve É... Eu uso muito a musculação Geralmente na segunda-feira Pra fazer um treino de recuperação Eu venho no final de semana com os longos Com um volume um pouco maior Então às vezes você tá um pouco mais quebrado na segunda-feira Você tem a opção ou de fazer um trotezinho Um treino mais leve Ou fazer uma recuperação Bota lá metade das cargas que você faria na academia É lógico Esse tipo de treino é só pra quem já faz a musculação Se você não faz a musculação Se você não faz a musculação Ele não vai ser um treino regenerativo pra você É... Mas se você já faz a musculação Você diminui lá bastante a carga Pode diminuir ele de 30, 40% Dependendo de como você vai estar E a gente faz o exercício pra fazer uma recuperação ativa Então a grande dúvida que vocês tem que conseguir tirar é É dor por lesão ou é dor por fadiga? Sempre que for dor por fadiga A gente recomenda que façam os treinos mais leves pra recuperar Se for dor por lesão O mais recomendado é não treinar Recupera a lesão que você tá sentindo E aí depois você volta de novo com os treinos leves Até ganhar ritmo de novo Então pessoal Se curtiu o vídeo Dá aquele joinha Segue lá a Equipe Fox nas redes sociais Segue o programa quilometragem E quem quiser Pode mandar os comentários lá E é isso aí pessoal Obrigado Tchau